Oi gente, tudo bom? Estamos começando a ter cenários novos agora, né? Porque eu tô aqui no quarto da Baby Na verdade, a única coisa que tem pronto do quarto da Baby é isso daqui É esse móvel, aqui onde eu vou trocar Aqui onde eu tô guardando as fraldas Eu tenho essa gaveta pra ela Que tá mais ou menos arrumada E o armário que eu já mostrei pra vocês Porque o resto tem a cama da minha mãe Nessas outras gavetas a minha mãe tá colocando roupa Porque a minha mãe tá aqui, nesse quarto, né? Como quando a Baby nascer, ela vai lá pro meu quarto Então ela vai ficar mais ou menos 3, 4 meses por lá Então ela não vai precisar vir pra cá Eu só vou precisar usar mesmo esse trocador Então por isso que eu não tenho nada assim Pra mostrar pra vocês além dessa parte aqui, tá? Então, por isso que eu não fiz vídeo de quarto, nada Porque eu não decorei E na verdade eu não tô muito preocupada com isso agora Porque eu não vou precisar Eu só vou precisar do trocador que eu já tenho Que já tá aqui E as roupas que já estão lavadas E as fraldas que estão aqui E aliás, e por falar em fraldas Eu quero mostrar pra vocês essa caixa Olha isso Essa caixa que chegou Eu já tinha falado pra vocês Num outro vídeo Sobre as fraldas, ó Que eu tinha encomendado Lá no site da Honest Company, né? Da Honest Cooks Que é essa empresa aqui, ó Que também vende esses wipes, tá? E eu tinha mencionado num vídeo anterior que eu fiz Dizendo que eu consegui um desconto lá no site da Honest Company Pra poder comprar fralda, né? Pra baby consumista Que eu tava precisando de fralda E na verdade, o que eu comprei Deixa eu mostrar O que eu comprei pra testar foi Eu tenho um wipes da Pampers Eu tenho esse da Honest E eu tenho esse daqui, olha Que esse é super bom Walter... Walter... Water wipes Que o que acontece nesses wipes é o seguinte Eles são 99... Ele é feito com 99,9% de água E 0,1% de Citrus Grandis Grapefruit Seed Extract É extrato de grapefruit Então eu vou testar Porque aquela coisa de ficar limpando com algodão e água, gente Sinceramente não sou eu, tá? Água térmica, algodão, água, enfim Eu vou testar uma coisa que seja um pouco mais prática Na minha vida, meu jeito de ser Entendeu? Então eu vou testar Aí eu tenho esses wipes E eu já tinha algumas aqui, ó Algumas fraldinhas que já tinham vindo no kit Que eu comprei de alguns mini produtos também Que essas são todas RN Mas... O que aconteceu? Depois que eu descobri que a Nenê vai ter... Vai nascer com até 6 libras 6 libras? É É isso? 6 pounds Vai nascer com 6 pounds Ela vai ser pequena Então eu resolvi entrar no site da Honest Porque eu tinha um cupom Que me dava 20% de desconto Pra comprar fraldas E aí eu já escolhi o tamanho que eu precisava Que era o tamanho RN E aí ele veio assim, ó Embrulhado Eu vou mostrar pra vocês direito Pra vocês verem como é que vem Tudo bonitinho Né? Vem com esse plástico em cima E depois vem as fraldas todas bonitas aqui É... Na embalagem E vem 4 pacotes de wipes também Então você pode escolher as... As estampas Das fraldas Que você quiser E aí eu falei Ah, tá bom Então eu vou Fazer o pedido no site Demorou um pouquinho pra chegar Demorou acho que quase uma semana pra chegar Porque choveu aqui nos Estados Unidos E o mau tempo não... Acabou atrasando a entrega Mas eu tô super contente Eu vou mostrar pra vocês Então todas as estampas que eu escolhi Porque é um vício Esse negócio dessas fraldas E dessa... Dessa marca Olha Então aqui eu escolhi Essas fraldas Vem 40 fraldas Como eu já tinha falado isso pra vocês Num outro vídeo Que saia muito mais Valia muito mais a pena Comprar esse tipo de fralda Do que a Pampers Que era mais barato comprar essa E eu acho essa daqui mais divertida Na verdade Porque você pode escolher A estampa Então aí eu escolhi Essa estampa Você entra lá no site E escolhe Eu vou deixar o link Aqui embaixo pra você Se você quiser fazer Também tá precisando de fralda Mesmo que você não more aqui nos Estados Unidos Pede essas empresas Que fazem redirecionamento Eu já até indiquei uma Uma vez aqui no site A Brabox Ela também faz isso Vocês podem comprar Mandar e enviar pra eles E eles enviam aí pro Brasil Tá? Essas fraldas Enfim Tem outras empresas que fazem Também Se você quiser Aí no Brasil Ou se você mora aqui nos Estados Unidos Aproveita Também tem o cupom de desconto Vou deixar aqui embaixo No box de informação Pra vocês usarem O mesmo cupom que eu usei Tá? Porque essas fraldas Elas vão até 10 pounds Então Eu tenho 240 fraldas aqui O cálculo É que a gente usa Até 12 fraldas Por dia Então O cálculo que eu fiz Que isso daria pra mais ou menos Um mês Então em um mês Eu vou conseguir usar As fraldas todas Se eu não conseguir Depois eu aviso vocês E além Vem um, dois, três, quatro, cinco, seis Pacotes de fralda E mais Esses wipes aqui Gente Quatro pacotes De wipes Tá? E tudo isso Eu acho que eu paguei 59 dólares Custaria 79 Eu acho Mas acho que a gente tem 20 dólares de desconto Se eu não me engano Foi isso Então vale muito a pena Você comprar Eles chamam de bundle Que é uma caixa Com todos os produtos Vale muito a pena Se você sabe O tamanho que você vai precisar Vale muito a pena Você fazer o pedido Assim Dessa caixona Já direto E você pode fazer Uma assinatura No caso Eu acho que tem assinatura Também Que você pode fazer Todo mês Eles entregam na sua casa Se você não tem tempo De sair Tem um post no blog Também Que eu tinha falado Sobre essa marca Eu vou deixar o link Aqui embaixo Se você quiser entender Um pouco melhor Sobre essa marca Caso você ainda não conheça Também eu falei um pouco Sobre essa marca E no vídeo anterior Eu também já tinha falado Sobre essa marca Eu tô dando Essa dica pra vocês Gente Porque eu realmente Fiquei encantada Com os produtos Eu acredito Na proposta Deles Como eu acredito Na proposta Deles Eu gosto muito Da forma Como eles trabalham Eu gosto muito Do design E tudo mais Eu quis compartilhar Isso com vocês Tem um post Aqui no blog É só você acessar O link Que também está Aqui no box De informações Então é isso Gente Isso que eu queria mostrar Pra vocês A caixa Que chegou aqui em casa Falar um pouco De como é que está Aqui o quarto A gente recebeu Mais presentes Inclusive eu tenho Alguns aqui Que eu posso mostrar Pra vocês O trabalho do Rodrigo A gente recebeu Ó Chegou esse negocinho Aqui pra mim De pôr no Carrinho De bebê No carrinho de bebê Não Quando você vai No supermercado Sabe Você forra Pra você colocar Sua nenê Ou seu bebê Né E isso daqui Que eu achei O máximo São mordedores Mas eles são Mordedores É tipo Tem o primeiro diamante Muito seco Minha filha Tá Primeiro diamante A primeira bolsa Presta atenção Gente E olha só O que mais Que veio Também a gente Ganhou esse Esse macaquinho Que eu achei lindo Ó E ele faz Um sabe assim Um barulhinho Tem um mordedorzinho Aqui Eu acho isso Super legal Porque é Ó Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa minha dica Das fraldas Se você tiver Alguma sugestão Pra me dar Deixa aqui embaixo Nos comentários Não esquece De clicar no link Que eu vou deixar Aqui pra você Poder aproveitar Também Esse desconto Das fraldas Caso você esteja Precisando Comprar fraldas E se você tem Alguma outra dica Me deram a dica Das fraldas Pampers Também Que se a gente compra E vai lá no site Deles E cadastra Todos os Numerozinhos A gente também Vai ganhando Uns rewards A gente tem que aproveitar Porque olha É caro Tá gente Tô percebendo Que é muito caro Isso aqui Tá bom Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo E a gente se vê Muito em breve No próximo Fique por aqui Tá bom Beijo Tchau 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 Tchau